Outras duas feridas na cidade de Areia, eles foram ouvidos pela polícia. Nós demos essa notícia aqui no Tambaú da Gente, eles se apresentaram à polícia. Já eram considerados foragidos, mas decidiram se apresentar. E aí, depois de serem ouvidos, eles foram liberados. É assim, né? A nossa legislação é assim. A tragédia aconteceu no dia 22 de setembro, quando o motorista perdeu o controle do veículo e invadiu uma casa. Matou essas três pessoas e outras duas ficaram feridas. Bora ver. Os depoimentos duraram aproximadamente cinco horas. Depois de prestar esclarecimentos, Alisson Teixeira Sobral e Antônio José Gonçalves saíram livremente da central de polícia de Campina Grande. O que vocês têm a dizer? Eles estavam dentro do veículo que, no dia 22 de setembro, um domingo, invadiu uma casa na cidade de Areia, Brejo Paraibano, e matou o laudecido Nascimento, de 33 anos, e o enteado dela, Raí João de Lima, de 9 anos. Outras três pessoas ficaram feridas, entre elas, Jasmine Gabriele de Lima, de 6 anos, que morreu dias depois no Hospital de Trauma de Campina Grande. De acordo com o delegado responsável pelo caso, testemunhas afirmaram ter visto os homens bebendo no dia do acidente. Porém, a defesa alegou que apenas o carona, dono do carro, havia bebido. O motorista, apesar de não ter permissão para dirigir, estaria sóbrio e uma falha mecânica teria provocado o acidente. O dono do veículo, que é o Toninho, ele disse que tinha ingerido bebida alcoólica, mas o motorista do veículo, que era a Alisson, ele disse que em momento algum havia ingerido bebida alcoólica, que ao começar a descer a ladeira, sentiu o freio endurecer e que não tinha conseguido mais frear, que é uma ladeira muito íngreme, e aí vinha um veículo de lá para cá, ele livrou o veículo já rápido, passou em cima do quebra-mola, perdeu o controle do veículo e veio bater no muro e nas pessoas. A questão é que o veículo, peça fundamental para a elucidação do caso, só foi apreendido cinco dias após o acidente. O carro estava na residência de um familiar dos suspeitos. Mesmo assim, está sendo periciado durante o andamento das investigações. Nós tínhamos protocolado a perícia justamente para constatar uma suposta falha mecânica com uma equipe especializada de engenheiros de João Pessoa. No entanto, vale ressaltar que o veículo foi apreendido na sexta-feira, cinco dias após o acidente, estando ele, antes disso, em uma zona rural que faz parte da família do proprietário. Então, resta saber se os peritos, a gente constatou isso, os peritos perceberem se houve uma mudança na questão mecânica após a colisão, após o acidente. Porque se houve uma alteração, haverá também um outro crime, que é justamente induzir os peritos a erro. A polícia representou por um pedido de prisão temporária junto à comarca de Areia, mas até o momento não obteve resposta. Também. E a conclusão, aguardando a perícia, recebendo o laudo cadavérico da terceira vítima, a Jasmine, bem como os exames complementares das duas vítimas que sobreviveram, que foi o João Porfírio e a Emine. O advogado dos suspeitos diz que eles estão arrependidos e que, na realidade, as famílias de todos os envolvidos estariam destruídas. Eles sempre disseram que isso nunca ia acontecer por vontade deles, eles não queriam nunca que uma coisa dessa tivesse acontecido, porque, na verdade, eles até conheciam, eram quase que vizinhos das vítimas. Estão muito abalados, né? E é uma desgraça para as duas famílias, para a família que faleceu e para a família deles também, que ficam vivos, que estão extremamente abalados, com medo, com medo de serem lixados, com medo de terem problemas. Na verdade, houve uma comoção dos dois lados e acabou-se, na verdade, duas famílias. Eles estão com medo, né? Foi isso que o advogado deles disse agora. Eles estão com medo. Mas eles não tiveram medo quando assumiram o risco de matar. Eles não tiveram medo quando estavam de carro, no caso, o dono do veículo estava de carro, e decidiu ingerir a bebida alcoólica. Ele sabia que precisava voltar para casa, mas confessou que tinha ingerido bebida alcoólica. Ele não teve medo. Na hora de entregar o carro dele para um amigo que não tem permissão para dirigir, ou seja, não tem carteira de habilitação, oficialmente não sabe dirigir. Ele assumiu o risco de matar. O amigo que não tem permissão para dirigir, mas que aceitou dirigir o carro, mesmo sem essa permissão, assumiu o risco de matar. Aí agora vem um advogado dizer que eles estão com medo. Mas eles não tiveram medo de matar naquele dia. E mataram. Tiraram ali a vida de três pessoas, deixaram duas feridas, e destruíram uma família inteira. Eu acredito, de fato, de que a família deles esteja realmente comovida, sentindo muito. mas todas as nossas atitudes têm consequências. E eles precisam arcar com essas consequências. Inclusive, a gente falou agora há pouco de uma decisão que a justiça não deu em queimadas e que quase custou a vida de uma mulher. Eu peço que a justiça da cidade de Areia atenda aí a solicitação do delegado lá de Campina Grande sobre a prisão deles. É importante para essa investigação. E aí